A chegada da CNT aos 70 anos de existência é de grande importância, porque representa a força que o setor de transporte tem. O transportador é o elo mais frágil da cadeia, ele é pressionado pelos embarcadores, é pressionado pelos clientes. Então a CNT, nesses 70 anos de atuação, ela consegue dar respaldo a todas as ações que os transportadores têm. Então esses 70 anos de existência mostram o fortalecimento da atividade transportadora e da atividade representativa do setor perante os três poderes. Nós temos marcos importantes com os nossos trabalhos técnicos. Por exemplo, a pesquisa CNT de rodovias, que já foi criada em 1995, hoje ela é utilizada como fonte de informação para os governos que não possuem um gerenciamento do pavimento, por exemplo. Então os governos utilizam desses dados, que são disponibilizados por ele de forma gratuita, para conseguir fazer manutenção das nossas rodovias, diminuindo assim o custo para o transportador, melhorando a eficiência do setor de transporte e reduzindo a emissão de poluentes. Acho que a CNT tem que continuar trabalhando como fez nesses 70 anos, sempre buscando a integração entre as modalidades de transporte, a melhoria da infraestrutura de transporte, seja em relação à disponibilidade da malha e à qualidade da malha existente hoje, e principalmente em relação à sustentabilidade e à descarbonização do setor transportador.